Olá meus amigos, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Peço para todos que ainda não é inscrito que se inscreva e adicione o sino das notificações. Deixe o teu like, faça parte desta família, que Deus lhe abençoa. Vamos agora para o vídeo de hoje. A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos que fazem parte do nosso querido canal. Família abençoada, sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio Correia, que tenho prazer nesta manhã, queridos, orar a Deus ao teu favor, agradecer a Deus, por mais uma manhã, presença dele. Quero convidar meu irmão e minha irmã, que passou uma noite angustiada. Eu quero interceder a Deus ao teu favor nesta manhã, mas convido a você deixar teu afazer por um instante e se nós, junto, vamos formar um grupo de oração. Peço a você, querido, que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva, deixe o teu like e divulgue nas redes sociais para alcançar seus objetivos. Vamos falar com Deus, baseado na palavra de Deus, livro do profeta Jeremias 33, verso 3, quando a palavra de Deus nos expressa dizendo, clama-me, responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes e o firme, porque não sabe. Vamos falar com Deus, soberano Deus e eterno Pai. Eu venho ao Deus nesta manhã, Senhor. É oração da manhã, é oração do agradecimento, onde, junto, ó Pai, vamos te agradecer. Eu aqui, essa irmã aí, este irmão aí, ouvindo esta oração, estamos juntos em uma só fé, clamando ao Senhor, te agradecendo, ó Deus, por esta manhã, na tua presença. É o bom dia com alegria e a presença divina do Senhor, sendo manifestada. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, louvado e enaltecido é o teu nome, tu és poderoso e tu és santo, ó Pai. Oh, meu Deus, cremo-se, ó Pai, em nome de Jesus, teu Senhor é poderoso, misericordioso, o Senhor é um Deus rico em misericórdia. Venha, Senhor, responder a minha oração. Meu pedido, ó Papai, eu clamo, Senhor. Eu invoco o teu santo nome e eu peço ao Senhor que vai tocando, Papai, vai tocando nos problemas, vai repreendendo, ó Deus, as dores, as enfermidades. Meu Deus, todo poder está nas tuas mãos. O Senhor é poderoso, ó Pai, grande é o Senhor. Confirma agora minhas palavras. Confirma agora minha oração. Venha nos ajudar, Senhor. Venha o Espírito Santo. Venha o Espírito de Deus. Nos purificar, Senhor. Nos revestir das armaduras do Senhor. Para que possamos estar firme contra as astúcias ciladas do adversário. Ó, meu Pai, só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos dar força para vencer os dias maus, as lutas. Vencer as dificuldades. Dá-lhe força para este irmão, esta irmã, meu Deus e meu Pai. Intercede agora, ó Pai querido. Intercede, ó Pai soberano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Para que o nome santo do Senhor. Para que o nome poderoso do Senhor. Venha a ser manifestado. Intercede agora, ó Pai querido. Pai soberano. Pai de misericórdia. Eu creio, ó Pai. Eu creio, meu Deus. Que o Senhor está presente. Ouvindo as nossas orações. E nos concedendo vitória. Em nome do Senhor. E salvador Jesus Cristo. Deus abençoa, meu irmão. Deus abençoa, minha querida irmã. Tenha um bom dia com alegria. Fica com Deus. Fique na paz do Senhor. E salvador Jesus Cristo.